Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! A informação positiva, porque a revolução não para É oficial galera, o Grêmio renova o contrato com mais um jogador do Grêmio. Um jogador na posição muito importante onde acabou perdendo os jogadores. Fazendo assim parte da renovação do grupo já pensando no ano de 2022. Mas antes de falar que esse jogador, que está sendo muito essencial no time de Felipão, eu quero que deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá galera, ele mesmo Rodrigues. Rodrigues é um jogador de 23 anos, renovado com o Grêmio até final de 2022. Já que o Grêmio acabou perdendo o Juan para a equipe da Sassuolo, porque ele está aqui por empréstimo, mas logo, logo vai embora. O Grêmio vendeu o Juan por um valor um pouco mais baixo. Porém, o Grêmio aceitou a venda, por quê? Para ficar com o jogador até o final da temporada. O Grêmio não vai ficar com o Paulo Miranda, muito provavelmente. Então o Grêmio está querendo fazer uma renovação de grupo. Ou seja, a renovação de contrato do Rodrigues é algo extremamente essencial. Por quê? Porque é um jogador que foi muito contestado, eu mesmo já contestei muito ele, mas ele está evoluindo bastante, está sendo muito essencial no time de Luiz Felipe Scolari. É um jogador que, na minha opinião, ele é mediano, mas tem potencial para ser um bom jogador. ele é novo, como eu mencionei, tem 23 anos, e ele, na minha visão, vai fazer, sim, parte dessa remontagem, que quem sabe vai ser com alguns jogadores contratados. Então, mas, de qualquer forma, é um passo muito importante. O jogador, o Rodrigues, foi pertenido recentemente pelo Midt-Diland da Dinamarca. O clube até chegou a fazer duas propostas formais, mas o Grêmio acabou não querendo, porque, primeiramente, fez uma oferta de empréstimo, depois uma oferta de compra de percentual. Que acabou, obviamente, o clube recusando a proposta pelo jogador Rodrigues. A importância do Rodrigues, como eu mencionei, ela é muito grande. Se a gente botar por números, ele foi revelado pelo ABC de Natal, para deixar bem claro essa situação. Ele é segundo zagueiro e atua na temporada com 24 jogos. E ele tem o mesmo número que o Jeromel, que atualmente ele está lesionado. Ele, com o Juan, tem 34 aparelhos. Somente o Juan, no caso, ele tem mais jogos do que eles, que tem 34 jogos. o Juan acabou sendo negociado, como eu mencionei, né? Então, assim, é um jogador muito essencial. Lembrando, galera, que é um jogador que, na minha visão, ele, como eu posso dizer para vocês, ele vai ser muito essencial para para essa montagem do Grupo do Grêmio. Muito bom. Lembrando que ele teve também um aumento de salário e isso acabou tendo uma valorização também para ele. Eu quero saber de vocês, galera. Gostaram da renovação do Rodrigues? Deixe sua opinião aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Beleza? Um abraço. Abraço. Vamos lá.